A importância do controle interno para uma boa gestão pública. Como montar uma unidade de controle interno aí no seu município? Como gerir esse sistema? Quem vai responder essas e outras perguntas é o conselheiro substituto do TCRN, Antônio Edis Souza Santana, que já está aqui conosco no estúdio. Seja bem-vindo, conselheiro. Obrigado, Andréa. Que bom tê-lo conosco para tratar desse assunto tão importante que se chama controle interno. Agora, vamos explicar para as pessoas que estão em casa o que é o controle interno. O sistema de controle interno compreende a atuação de diversos atores para que seja possível se produzir melhores resultados na gestão dos recursos públicos em benefício da sociedade. Então, os próprios gestores têm um papel fundamental na estruturação dos seus controles internos administrativos. O processo de gerenciamento de riscos, de mapeamento de riscos no âmbito da gestão pública precisa cada vez mais ser ampliado, profissionalizado. E há também, naturalmente, o papel fundamental das unidades de controle interno, como especialistas que devem ser em controles, no sentido de contribuir para o aperfeiçoamento desses mecanismos de controle interno, da responsabilidade dos próprios gestores públicos, assim como também com a responsabilidade fundamental de realizar as funções de auditoria, realizar o processo de auditoria interna. E com a realização desses trabalhos de auditoria, produzir diagnósticos no sentido de se construir soluções para aperfeiçoar a execução das diversas políticas públicas e, com isso, agregar valor para que se possa oferecer melhores entregas à sociedade. Perfeito. Agora, assim, eu, gestora de um determinado município, não tenho, por exemplo, ainda um sistema de controle interno atuante, ainda estou criando. O que é que eu preciso para montar esse sistema? Vamos começar do básico. O que seria esse órgão de controle interno? Que requisitos, na verdade, são necessários para eu montar essa estrutura? Bom, o Tribunal de Contas editou, aqui no âmbito do nosso Estado, a Resolução 18-2022, no ano passado, com novas diretrizes no sentido de modernizar a estruturação e o funcionamento das unidades de controle interno no âmbito do Estado e dos municípios do Rio Grande do Norte e também dos outros poderes. E essa resolução traz uma série de diretrizes básicas no sentido de dotar os gestores de informações que são importantes para que se possa fazer adequada a estruturação dessas unidades. Uma primeira diretriz importante é que sejam dotadas essas unidades de servidores preferencialmente, servidores efetivos preferencialmente concursados em carreiras próprias de auditoria, de controle. É importante no sentido de se dar a esses servidores mais independência, mais autonomia, melhores condições para que possam desempenhar essa importante missão. É importante também que a unidade de controle interno seja vinculada hierarquicamente diretamente ao prefeito, que ela não esteja subordinada a nenhuma outra secretaria, a nenhuma outra pasta, no âmbito da estrutura administrativa da prefeitura. Isso para que? Para que ela tenha também mais independência, mais autonomia, melhores condições de realizar esse trabalho, no sentido de oferecer ao dirigente máximo doente soluções que possam resultar no aperfeiçoamento das políticas, no aprimoramento da aplicação dos recursos em benefício da sociedade. Perfeito. Agora, nem sempre essa realidade, digamos assim, o que seria ideal é possível. Ou seja, tem município que não tem, às vezes, um servidor com essas características, um servidor efetivo, que tem uma carreira, seja, enfim, um auditor, que tenha formação, às vezes, até, né, doutor Ed, na área. Enfim, isso dificulta muitas vezes também todo o processo, né? Uma das motivações para o tribunal ter posto essa diretriz na resolução é justamente o fato de termos identificado que há uma rotatividade muito grande de servidores em áreas estratégicas da gestão, incluindo as unidades de controle interno. Então, com isso, o tribunal vem fazendo já há alguns anos um esforço grande, no sentido de levar capacitação aos servidores que atuam nessas unidades, no sentido de treiná-los, prepará-los para exercer adequadamente o seu papel. E, muitas vezes, a cada gestão, o que nós notamos é que aquele conhecimento que havia ali sido inicialmente estruturado, muitas vezes se perde justamente em função dessa alta rotatividade de servidores. Daí, porque, como é uma função permanente e estratégica, daí porque essa diretriz que está em aderência, inclusive, com as normas internacionais, com as melhores práticas sobre estruturação e funcionamento de sistemas de controle interno, foi posta nessa última resolução, no sentido de se viabilizar que essas unidades sejam dotadas de servidores efetivos, concursados, preferencialmente ainda em carreiras próprias de auditoria, porque isso daria mais profissionalismo, mais especialização, mais qualificação técnica, para que seja, de fato, viável a adequada prestação desses serviços que envolvem uma atividade super relevante, como mencionei inicialmente, para o aperfeiçoamento das políticas públicas e das entregas que precisam ser feitas para a sociedade a partir da aplicação dos recursos públicos. Ou seja, realmente, como o senhor falou, é uma área muito importante para não ter essa atenção básica, justamente de ter pessoas qualificadas para tal e que aí elas possam ter uma continuidade nesse trabalho. Agora, vamos mudar o cenário, vamos pensar que seja um município que tenha uma estruturação, que ele tenha, de fato, um corpo técnico capacitado para tal, e como é que deve ser o andamento dessa OCI, desse órgão de controle interno dentro da gestão? O que ele deve fazer? Qual é, digamos assim, a responsabilidade dele no dia a dia, para que tudo ocorra bem, para que ele faça parte dele, digamos assim? O que é que ele tem que fazer? Qual é o dever de casa? Bom, uma mudança cultural vem sendo estimulada pelo Tribunal de Contas, em sintonia com os trabalhos que vêm sendo realizados em todo o país, também pelos demais Tribunais de Contas, pela Tricom, no sentido de se viabilizar, de fato, que as unidades de controle interno compreendam adequadamente qual é o seu papel central e possam se especializar no exercício do seu mistério. Então, uma primeira confusão que é importante desmistificar é sobre quem é o responsável pelos controles internos. Muitas vezes os gestores compreendem equivocadamente que a responsabilidade pelos controles internos administrativos é da unidade de controle interno. Na verdade, o grande responsável pelos controles internos administrativos é o próprio gestor. São os próprios gestores das diversas áreas que precisam adequadamente estruturar suas rotinas básicas de controle, seus mecanismos de controle interno administrativo, seja, por exemplo, na gestão dos alimentos que são utilizados na alimentação escolar, seja, na gestão dos medicamentos que são utilizados para atendimento à população, seja, na gestão da frota de veículos, na gestão do abastecimento dos veículos, nos diversos almoxarifados, enfim, há uma série de mecanismos de controle interno que precisam estar devidamente estruturados que são da responsabilidade primária dos próprios gestores públicos, de todos os que fazem a gestão pública. Por outro lado, a unidade de controle interno precisa estar estruturada para que ela possa, como especialista que deve ser em controles internos, atuar aperfeiçoando, testando esses controles internos que são da responsabilidade dos próprios gestores, auditando as diversas áreas da gestão, identificando fragilidades, propondo melhorias, propondo aperfeiçoamentos a partir das suas recomendações, fazendo diagnósticos que serão úteis no sentido de se produzir informações que vão agregar valor ao processo de gestão. E a partir dessa atuação das unidades de controle interno, com a realização dos seus trabalhos de auditoria, essa unidade terá condições de oferecer, então, soluções para os diversos problemas enfrentados no dia a dia, nas diversas áreas da gestão, para que se viabilize, então, com a produção desses trabalhos das unidades de controle interno, melhores resultados na gestão dos recursos públicos em benefício da sociedade. Perfeito. Doutor Ed, vocês usam um termo dentro da parte de controle interno que se chama auditoria interna. O que é a auditoria interna? Explica para a gente o que é a auditoria interna e qual a importância dela para esse sistema funcionar de forma efetiva. Correto. O processo de auditoria interna é fundamental porque, a partir de um processo feito de forma autônoma, independente, a partir da designação e da construção de um planejamento adequado, a partir de um processo de mapeamento de riscos, definição de prioridades, você vai construir um processo de planejamento que vai contemplar o conjunto de ações de auditoria que serão realizadas no exercício, a partir da designação de equipes, então, para a realização desses trabalhos, vai ser possível se testar, a partir do planejamento em curso, o funcionamento dos diversos controles nas diversas áreas da gestão e, a partir da definição de prioridades, é possível se maximizar o resultado que precisa ser oferecido à sociedade a partir da execução das diversas políticas e programas, das diversas políticas públicas e dos programas, a execução dos diversos objetos de alocação, onde estão alocados os recursos públicos, com o propósito de se oferecer, efetivamente, soluções a partir dessa interação, no processo dialógico, de construção de soluções entre a auditoria e os diversos gestores, no sentido de se viabilizar melhores entregas para a sociedade. Perfeito. Uma OCI, um órgão de controle interno, que ele esteja bem estruturado, com pessoas, no caso, que tenham competência, de fato, para atuarem na área, ele hoje consegue fazer um processo de gestão de riscos bem feito? Como é que é isso? Ele consegue fazer isso para que a gestão vá bem também, nesse sentido? Como é que é feito esse mapeamento de gestão de riscos? É também uma das atuações do controle interno, nesse sentido? O processo de gestão de risco precisa ser cada vez mais incentivado, estruturado. É um passo, digamos assim, à frente? É um processo que demanda profissionalização, amadurecimento. É o nível de maturidade dessas estruturas, no âmbito dos diversos entes, sobretudo dos municípios de pequeno porte, ainda demanda muito investimento, muita capacitação, profissionalização. O que a gente tem procurado trabalhar nas capacitações que o tribunal tem feito é uma primeira mudança de cultura, no sentido de fazer com que as unidades de controle interno percebam qual é o seu papel, no sentido de também conscientizar os gestores sobre as suas responsabilidades em relação aos controles internos da sua própria gestão, que precisam ser compreendidos como uma responsabilidade primária dos próprios gestores públicos e, sobretudo, com isso, fazer com que as unidades de controle interno saiam daquele papel que durante muitos anos se consolidou, mas de acabar atuando no processo de construção dos próprios atos para que eles possam, então, sair desse processo de cogestão para o papel de auditar a gestão. Historicamente, por exemplo, as unidades de controle interno tinham atribuições de emitir pareceres em processos de despesa, fazendo uma espécie de controle prévio à formação do próprio ato administrativo ou em processos licitatórios. Antes mesmo da homologação do processo licitatório, havia, obrigatoriamente, a necessidade de manifestação da unidade de controle interno no curso do processo de contratação. Isso não está adequado do ponto de vista das melhores práticas relativas à estruturação e atuação das unidades de controle interno. Porque, se elas estiverem atuando na formação dos atos administrativos, elas não terão capacidade institucional para fazer o trabalho principal, que é fazer a auditoria dos diversos processos, das diversas áreas da gestão, construindo, como mencionei antes, um planejamento a partir de critérios de risco, relevância, materialidade, para que seja possível, com a realização desses trabalhos de auditoria, realizar diagnósticos, identificar fragilidades e potencializar os resultados a partir da oferta de soluções a partir da realização desses trabalhos para os diversos gestores e atores envolvidos no processo de gestão dos recursos públicos. Então, uma primeira mudança cultural importante é fazer com que as unidades de controle interno possam sair desse trabalho de uma espécie de cogestão para poder vir fazer a auditoria. Isso não significa que a unidade de controle interno não possa atuar como uma espécie de consultoria em áreas relativas à sua expertise, quando, por exemplo, se identificar a necessidade de redesenhar determinados processos de controle da responsabilidade da gestão de uma determinada área, a unidade de controle interno pode, como especialista em controle, ajudar no aperfeiçoamento desse processo, no desenho do processo de trabalho, no sentido de identificar ali fragilidades que possam ser, enfim, superadas a partir de soluções oferecidas como uma espécie de consultoria, assim como é fundamental a realização dos trabalhos de auditoria, como eu mencionei antes, porque com a realização desses trabalhos, as unidades de controle interno poderão, inclusive, dar mais segurança aos diversos gestores das diversas áreas, no sentido de que as coisas estão acontecendo da forma como... Devida, né? Da forma devida, da forma como foi planejado, no sentido de se minimizar riscos de desvios de recursos e, muitas vezes, até de ineficiência, má gestão. Então, com essas contribuições, a partir dos trabalhos de auditoria, as unidades de controle interno poderão agregar valor à gestão e ajudar a melhorar as entregas para a sociedade, como eu venho aqui reforçando. Só para ilustrar tudo o que o doutor Ed acabou de falar, o Tribunal de Contas, por exemplo, do Estado de Goiás, ele fez um levantamento e constatou que, por exemplo, que 63% das fraudes detectadas no estudo que eles realizaram foram decorrentes de falhas do acompanhamento e fiscalização interna. Então, ou seja, erros que poderiam ter sido sanados, evitados até, se houvesse, de fato, uma boa atuação desse controle interno. Ou seja, eles observaram dentro dos jurisdicionados deles que essas falhas poderiam ter sido evitadas se a atuação do controle interno ela, de fato, acontecesse. E isso é muito importante, né, doutor Ed? Porque, olha, é muito alto o percentual, 63%. Lógico, foi um estudo localizado em um determinado Estado, mas que mostra a importância desse trabalho, de que esse trabalho seja bem feito. É correto, André. Nós acreditamos, de fato, que para que as unidades de controle interno possam oferecer melhores resultados à gestão e à sociedade, elas precisam fazer essa mudança de papel. Porque, olhando os processos de trabalho, apenas os processos de ordenação de despesas, os processos de licitação, sem a realização de inspeções, sem a realização de auditorias, é completamente inviável a identificação de fragilidades, de problemas que demandam, de fato, a inspeção física, a verificação física, o acompanhamento da execução. Vou dar como exemplo as fiscalizações ordenadas que o Tribunal de Contas realizou recentemente. o Tribunal de Contas em um estado como o nosso, não tem condições, não tem capacidade institucional para auditar todos os municípios, para saber o que está acontecendo em relação à execução dos diversos programas em todos os municípios. foi feita uma fiscalização ordenada recentemente, visitando algumas escolas para verificar as estruturas como estavam funcionando no atendimento à população. E se identificou fragilidades diversas que poderiam, se tivesse sido feito um processo de acompanhamento adequado pelas unidades de controle interno desses municípios, certamente teriam, esses problemas teriam sido identificados antes e corrigidos. Vou dar como exemplo cozinhas onde são preparados os gêneros alimentícios para as crianças com alimentos estragados, com alimentos vencidos, enfim, com ambiente completamente insalubre, inadequado para, em termos de segurança alimentar, para manipulação dos alimentos, para a oferta desses gêneros alimentícios às crianças, com infiltrações, com, enfim, focos de proliferação de insetos. São questões que, de fato... Coisas absurdas. Coisas absurdas. E que, se houvesse um processo de acompanhamento no âmbito dessas escolas por parte das próprias unidades de controle interno, de forma periódica, regular, a partir de um planejamento para a realização das auditorias no âmbito das próprias unidades de controle interno, certamente, essas dificuldades teriam sido identificadas e essas soluções teriam sido adotadas a tempo no sentido de se evitar os prejuízos no atendimento inadequado das crianças. Esse exemplo que o senhor trouxe para a discussão mostra que, realmente, a gente ainda está muito aquém, né? E muitos municípios e tal da situação ideal, ideal, que seria ideal. Mas a gente, a gente, tribunal de contas, já tem um percentual, existe esse percentual de saber quantos municípios, enfim, tem controle interno ou não tem, ou se tem, se está estruturado e até que ponto? O tribunal, como eu mencionei, editou essa resolução 18 de 2022 que trouxe novas diretrizes. Agora, vamos estar no processo de atuação do tribunal. Essa questão está contemplada no plano de fiscalização anual do tribunal. Está sendo feito um levantamento, um diagnóstico e o tribunal tem, sobretudo, atuado no sentido de orientar também os gestores e os servidores das unidades de controle interno, capacitando-os para adequado o cumprimento dessa missão importante que eles têm, inclusive também contribuindo nesse processo de discussão para que essa evolução cultural que eu mencionei possa virar realidade. doutor Ed, o tribunal de contas vem paulatinamente atuando cada vez mais de forma preventiva. Ou seja, se antes havia um tribunal que apenas julgava contas ou via a posteriori toda a situação, hoje ele se antecipa, ele atua, como a gente fala, de forma preventiva. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. É fundamental essa atuação numa perspectiva mais moderna de controle. Os tribunais de contas têm oferecido a partir dos seus processos de trabalho soluções para diversos problemas a serem superados no âmbito da gestão, sempre pensando em oferecer melhores resultados para a sociedade. eu cito como exemplos diversos termos de ajustamento de gestão que foram celebrados com também uma atuação do Ministério Público de Contas em conjunto com os relatores dos processos. No âmbito desses termos são construídas, são pactuadas soluções pelos diversos atores envolvidos na execução das políticas públicas para a solução de problemas estruturais complexos que demandam de fato um plano de ação para o seu enfrentamento. Cito como exemplo o caso do termo de ajustamento de gestão que permitiu que viabilizou a conclusão das obras do Hospital da Mulher em Mossoró. No âmbito desse processo de construção de soluções para os problemas se chegou a homologação do termo de ajustamento de gestão que viabilizou a pactuação de prazos para regularização de problemas que de fato demandavam uma série de ações dada a complexidade a natureza dos problemas que haviam sido identificados e nesse processo é possível então o Tribunal de Contas substituir uma perspectiva mais antiga de imposição unilateral de soluções para uma perspectiva de se construir dialogicamente essas soluções em conjunto com os atores com os diversos atores envolvidos com os gestores com os beneficiários das políticas públicas para que com isso seja viável de fato a construção de saídas de alternativas que muitas vezes não teriam a solução adequada sem essa perspectiva de se observar de fato a partir dos diversos pontos de vista dos diversos pontos de vista envolvidos quais seriam as soluções viáveis para os problemas Perfeito Doutor Ed muito obrigada pela sua participação no nosso programa muito bom poder falar mais uma vez sobre controle interno sobre a ação preventiva do Tribunal de Contas obrigada Eu que agradeço a oportunidade André uma satisfação estar aqui mais uma vez conversando com todos os telespectadores da TV Assembleia sobre questões que interessam a todos com certeza eu costumo dizer que na nossa atuação diária a gente precisa ter sempre essa perspectiva temos que ter sempre em mente que tudo o que fazemos em alguma medida precisa contribuir para a melhoria da vida das pessoas para que a gente possa construir uma sociedade mais justa um país melhor para todos os brasileiros sobretudo para o nosso povo do Rio Grande do Norte Muito obrigada e o nosso programa termina aqui você pode continuar nos acompanhando pelas redes sociais nosso Instagram e o Twitter é o TCE underline RN até a próxima até lá Música Música Legenda Adriana Zanotto